No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil, e para participar basta utilizar o cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Um Luiz Medeiros, eu? Caralho, eu! Paulinho, busca uma luva para mim. Olha meu inventário e vê qual combina. Combinado, vamos tentar, vamos tentar. Vamos lá, clan. Cupom CALVO, 100 dólares. Vamos querer profitar aqui para ele. Já tem uma M4, já tem uma AK, já tem uma Alpi, já tem agente de TR, já tem agente de CT. Aqui o que falta para tu é uma USP, uma Glock, uma USP, uma Glock e uma Luva. Vou tentar essas três skins para você hoje, começando pela Luva. Acho que essa Arboreal aqui combina legal com a faca que ele já tem. Eu vou aqui na fé. Eu vou aqui na fé. Vamos querer. Queria ganhar essa Luvinha para ele antes da gente entrar no saldo real. É possível? Temos esse tiro e mais dois. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Oitenta e sete, esquece. Três por cento, vamos. Que três por cento dá. Ai, confiei demais. Mas, irmão, hoje eu estou poucas, velho. Você falou que você queria uma Luvinha. Eu vou ganhar uma Luva para tu, viu? É certeza. Tem Luva hoje e você não sai, não. Isso eu te garanto. Vou colocar 150 dólar nessa porra. Tem que estar com uma porcentagem um pouco melhor, um pouco menor, dois por cento. Cinco dólar aqui faz sentido. Ah, e deixa eu ver só o Provébile Fera ali que a gente arriscou os dois Chilhambas. Nem fudendo. Do nada, eu nem vi a rolada acontecer. Eu vim aqui e descobri por aqui que deu certo. Nossa, ainda tem 197 dólar na conta dele. Mano, aqui eu só vou garantir mais coisa para ele mesmo. O que eu queria ganhar para ele, que era a Luva, já ganhei. Aqui eu quero dez vezes sem nenhuma Bison. Perfeito. Dez vezes sem nenhuma Bison. E agora eu vou dez caixa Covert. E já era. Está feito o conteúdo. Está feito o conteúdo. Veio a Bison, mas não tem importância. 106 dólares. Coisa linda. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas skins aqui. Eu vou tentar ganhar uma USP, mas eu vou tentar ganhar uma USP foda para ele. Na All em USP. Dois por cento de chance de vir a USP que eu conforme. Eu vou na fé. Toma a USP que eu conforme, meu irmão. Está na conta. Coisa linda. O primeiro depósito a gente acabou não conseguindo. Depositamos mais 150 dólares. E eu acho que a gente está saindo com mais de 250 dólares. Mais do que os dois depósitos que a gente fez na conta deles, se pá. Ó, a AK e a USP não estão disponíveis agora. Só que eu acho que vale a pena você segurar elas, viu? Acho que vale a pena você ficar solicitando ao invés da gente trocar por outra coisa ali no skin... No... Alph Skin. Ou bota elas no Insane e pega outra parada. Mas não, meu. Eu quero pegar para ele exatamente essa aqui, o Confirma. Deixa eu ver aqui no Alph Skins o que que tem. É que eu não quero pegar mais nada muito caro para ele, no sentido de juntar tudo em uma só. Eu quero tentar montar um inventário para ele com várias skins, tá ligado? Dá para sonhar com uma Alph Headline de mais 50 dólares? Será que dá para sonhar? Não. Vou tentar aqui com esse 1%. No modo rápido ainda. Será que vem, clã? Paulo, hoje depositei 5 dólares no Insane e tirei 600. Meu nome está ChumasRBSkins. Apareci até no Megastore. Caralho, que foda, irmão. Parabéns. Que profite absurdo. Que isso? 5 dólares para 600? É louco. É, a Alph não conseguimos ela, mas, mano... Ah, chegou lá. Chegou a USP de 210 reais, a Luva de 800 reais, a Desert de 102, M4 de 77, a Glock de mais 41, a Mac 10 de 16, a M4 de 20 doll, a Tec9... De 20 doll não, 20 reais. A Tec9 de mais 40 reais. Chegou mais duas aqui também. Já aceitou também. Duas AUG, uma para cada lado, né? E agora ainda tem para chegar... Eu acho que é só essa AK. Ele tem uma casa imóvel. Eu não vou arriscar essa AK aqui, irmão. Pelo Dream da Alp Headline. Não faz isso, Saulinho. Então tá bom. Seria vindo, né? Seria vindo. Mas... O que acontece? Teria vindo não, irmão? Veio! Confia! Confia até a última esperança! Olha lá! Acesse gol.net, cupom calvo! Que coisa maravilhinda! Deixa eu ver se dá para trocar agora essa AK aqui. Replace. Vamos trocar essa AK para outra parada aqui, mano. Irmão, esse seu agente de CT é muito magrinho, velho. Eu vou pegar o brasileiro, pato. É! Ele é muito... Pô, 20 real? Não! Vai pegar um de cento e poucos reais. Agente brasileiro! É o agente do Brasil! Ele tá sem USP, pô! Ha! Respeito, irmão! Quem que tá sem USP, pelo amor de Deus? Quem que tá sem USP, pô? Paulo, ele tá sem M4A1? Não seja por isso. É, vai continuar sem mesmo. E tá sem M4A1 o quê, irmão? Aqui, ó! Ah, pelo amor de Deus! Ele tem a braba! Chegou o agente brasileiro, 115 conto! Tá lá! 1.722... 350 dólares. 344 dólares. A gente depositou 150 para fazer esse profit. Só que antes a gente tinha depositado 100, então foi 250. A gente ganhou tudo isso com depósito de 150. Porém, antes eu depositei 100, então foi pra 250. Olha a luva que ganhemos para ele. Uma Black Tie Float. Ai, o float dela não veio tão bom. Mas mesmo assim, bonita, né, glã? Float podia ter vindo um pouco menor. Também não foi o pior dos floats. Mas era 70. Mas tá bonita, tá ok. A faca, pelo visto, foi nóis que ganhou pra ele também. Nossa, é Minimalware a faquinha. Forte. Esses agentes foi nóis que ganhou pra tu também ou não? Não tô lembrando. Aí hoje a gente ganhou essa Desert Eagle. Essa M4. Tem tudo você. Até a Akazimov? Cara, foi tudo, literal. A Akazimov foi eu. E o resto foi nóis? Eu não lembro. É tanto o Profit que eu faço na conta de vocês que eu nem lembro. Glock Neonor. Mech10. USP Kill Confirmed. M4 Operação Desértica. Tech9 Fuel Injector Stat Trek. Duas Aug Camaleão. O Agente Brasileiro. E a Alp Headline. Hum, a Alp Headline veio com float meio... É, até que o float não tá ruim. É que a Alp Headline é foda que ela desgasta bastante. Até uma field tested com float tipo 0,30 alguma coisa, ela é desgastada. Mas tá valendo demais. Tá lá, guys. O conteúdo foi feito. CSGO.net cupom calvo. É nóis. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma